Novena de Santa Teresa d'Ávila Primeiro dia, vida de Santa Teresa de Jesus Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Olá, salve Maria! Nós do apostolado católico da família Raimann somos compromissados com a evangelização e há muitos anos disponibilizamos material completamente gratuito aqui no nosso canal do YouTube São mais de 200 novenas para você rezar junto conosco Essa é uma novena exclusiva para os membros deste canal Se torne um membro também Dê um passo a mais na sua fé e abrace essa jornada junto conosco Clique no botão Seja Membro Faça o seu cadastro e reze mais esta novena Ou se preferir, clique no link que está aqui na descrição e baixe no seu celular o audiobook desta novena para poder ouvir os nove dias no seu celular no seu tablet ou no seu computador Que Deus abençoe, paz e bem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho